Bom, galera, olha só o que eu consegui, caraca. Elytra, zero em folha, sim, muito bom, de nada, obrigado, valeu. Galera, olha só, vamos agora em busca de outra Elytra e outras coisas também, com maior velocidade e agilidade, né, isso é muito bom. Como sempre, né, galera, tá curtindo a série, pego a você deixar aquele like que ajuda muito. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com seus amigos, tá? Eu não sei se você vai parar, mas eu ouvi um barulho estranho, cara. É, eu ouvi um barulho bem estranho quando eu fiz aqui, faz muito tempo que eu não vou com a Elytra, então, tipo, né, bem normal com as coisas terem mudado e não ter percebido. Olha isso, cara, muito, muito bom, a fazenda tá ficando muito legal, tô ganhando bastante do resultado, tá? Esse aqui é o episódio 76, 77, não lembro, tá? Só sei que daqui a pouco o download atualizado pra vocês, né, no episódio 80, que é de 10 do episódio, beleza, então. Ah, eu tava pensando em trazer, galera, pra cá o portal do Dien, tá? Pra isso, eu teria que pegar com um picar de toque suave. Só que, tipo, tem como trazê-lo pra cá? Eu tô em dúvida. A princípio, tem como trazer pra cá. Só que, por que eu nunca tinha feito isso em nossas séries, entendeu? Tem alguma coisa errada aí, cara, algo de errado não está certo, eu vou me tocar daqui a pouco, tá? Relaxa. Bom, então, eu não sei se eu vou primeiro pra lá, ou eu tenho que reformar... Aqui, toque de seda, eu também tenho que reformar, é... Esses meus itens estão, né, estão na capa da H. Tem que fazer lá, galera, também mais estufas, tá? Aquela ali ficou bem legal, só que eu quero fazer mais duas, tá? Só que, tipo, não, na verdade, eu acho que ficaria bem mais legal se a gente fizesse até lá, até o máximo que a gente puder, tá? Ele é muito melhor, olha isso, que show de bola, tá? Eu acho que o que eu posso fazer aqui pra deixar mais ou menos pronto, é o seguinte, eu vou pegar lá os quartos e vou deixar tudo marcado já. Aí depois eu só chego e concluo as partes, coloco água e ar à terra, tá? Então eu vou precisar de quartos, todo quarto que eu tiver aqui, um pouco de vidro também, mais água. A princípio, eu acho que é isso. Galera, é o seguinte, olha só. Eu vou deixar um espaço de 1, 2, 3, eu vou colocar 1, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, deixo 3. 1, 2, 3, 4 e 5. Outro aqui, deixo 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Será que dá pra pôr mais um? Eu acho que dá pra colocar mais um, vai ficar bem apertado aqui, ó. Mas dá, tá? Ok, o que que eu vou fazer? Como é que eu tinha feito lá na frente mesmo? Só pra ficar certinho aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou colocando quartos aqui, galera, ó. Bacana. Galera, olha só como que tá ficando aqui nas estufas. Eu vou precisar de bem mais quartos, tá? Principalmente de laje pra colocar na parte de cima. Mas, de resto, tá bem de boas aqui, ó. Eu vou arrumar a parte ali que eu tenho que colocar... Opa. Eu tenho que colocar água, tá? Aqui no meio. Vou deixar a água pronta já. E vou pôr o alçapão, tá? O mesmo alçapão de antes. Eu acho que ainda... É, não interessa se vai ficar aí aqui, porque depois será tapado com o alçapão. Então, tipo, não tem como ver, tá ligado? Deixa eu tirar aqui. A gente coloca aqui. Bora lá, então, galera. Ah, outra coisa que eu tinha falado pra vocês é o seguinte. Vocês viram que eu não tava expandando o fantasma no episódio anterior, né? E não tava expandando porque tinha dado um bug. E eu até tinha lido um comentário aí, falando assim... Será que o jogo não tá no Pacífico? Que os bichos não tão aparecendo? Aí eu fui lá. Não, o jogo tá no normal. De dificuldade normal. Aí eu coloquei no Pacífico e coloquei de volta no normal. Aí eles começaram a spawnar algum bug, galera. Muito louco, tá? Não sei o que que deu. Enfim, agora eles tão expandando de boa. Então tá, tá tudo certo, ok? Bom, eu vou terminar aqui. Agora é só colocar água, entre outras coisas. E é isso aí. Galera, vamos jogar os vidros ali nas estufas. E depois as portas. E depois vamos partir para o Nether. Vou pegar mais quatro. Onde é que eu coloquei o vidro? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Aí com isso daqui eu faço as portas. Onde é que tem a parte do table? Seis portas. Eu acho que é isso que eu preciso mesmo. Essa quantidade. Galera, ficou muito legal os bambus ali, né? Atrás. Deixe nos comentários se você gostou ou não. Eu achei que ficou muito massa, olha só. Caraca, ficou muito legal. Tá, vou colocar as portas aqui então. Beleza, sobraram duas. Agora bora tacar vidro aqui em tudo. Boa. São três de altura com vidro. É isso aí. Vou fazer isso rapidão, galera. Depois a gente coloca, então. Ah, quer dizer, depois a gente vai para o Nether. Pegar mais quartos para colocar a laje de quartos em cima. Bora lá. Olha só como é que estava bugado antes, né, velho? Sai para lá, maluco. Sai para fora. Olha, o cara já tinha caído, velho. E mesmo assim saiu voando para trás. Sai fora. Sai fora. Preciso guardar as glostones. Não, não, não. Começar a vir bicho aqui, mas sai fora. Eu vou colocar as glostones aqui no meio. Eu não fiz... Não, faça isso, meu filho. Deixa eu usar aqui com toque... Eu vou ouvir você vindo. Deixa eu usar aqui com toque suave. Não. Onde é que foi? Ai, fuscou para... Volta aqui, né? Ai, ai, boa. Sai, sai. Vai, 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 vai. Caraca, velho, ó. Eu vou morrer afogado ainda. Deixa eu arrumar essas coisas aqui, galera. Olha só. Olha só a confusão que virou isso aqui. Sai para lá. Coloca isso aqui, vai. Meu Deus. Meu amigo. O que que é isso? Que dificuldade. Eu não estou enxergando muita coisa aqui também. Então, tem que fechar aqui em cima. Ali, talvez eu vou cuidar, cara. Aí, ó. Boa. O que que o cara dropou cenoura aí? Que loucura. Como assim? Como é que eu deixei isso aqui sem vidro? Deixei uma aqui sem vidro, cara. Deixa eu usar toque suave aqui. Ai, não era toque suave. Perdi um vidro, cara. Isso é inadmissível. Não. Não acredito. Agora vai ficar. Vai ficar assim. Vai ficar desse jeito mesmo. Isso se chama toque. Fica aqui. Para mim, direto. Aí, boa. Aí, show. Agora eu coloco certinho aqui. Tá. Vamos fazer o alçapão. Eu não tenho nenhuma aqui comigo, será? Vixe, eu não tenho. Eu acho que também vou ter que pegar mais a veta ali na floresta. Eu não lembro se eu replantei as árvores que eu tirei a última vez. Aquelas mudinhas que caíram. Eu acho que não, né? Opa, olha. Sortei no bambu, cara. Recuperei. Isso daqui é para ser meu açude, velho. Não é piscina, não. Falando em piscina, eu li vários comentários para fazer uma piscina aqui na fazenda. Eu não sei para que fazer piscina na fazenda, tá? Confesso. Ah, não. Acho que era para a casa da fazenda. Ih, está chovendo ali. Que loucura. Para a casa da fazenda, galera. Eu vou ver isso, tá? Vou ver se é possível. Bisweira, é claro que é possível. Não, quero ver se vai ficar legal, entendeu? Aí eu faço. Vou pegar isso daqui. Um pouquinho, mas isso daqui eu acho que já é o suficiente. Então vamos nessa. Eu não replantei nada. Deixa eu ver aqui. Quanto eu só vou precisar. Tá, vou começar com 22. Eu vou precisar de bem mais. Deixa eu fazer tudo, então. Cadê? Vixe, não tem mais. Está faltando. Tá, vamos começar com isso daqui. Uma coisa que eu consegui. Opa, tem três mudinhas aqui, ó. Ali tem mais uma. Eu vou replantar, né? Vai que depois não nasce mais nada. Tipo, galera, olhando agora as estufas aí, você ainda acha que está legal. Sai fora. Sai fora. Você ainda acha que está legal e tal? Sei lá, podia estar diferente. Eu estou achando legal. Muito massa. Opa. Tem que estar agachado aqui. Beleza. Último aqui. Show. Depois só arar até replantar. Galera, olha só quem apareceu. Fantasma. Quase. Eu vou acertar, vou acertar. Calma aí. Dá na cabeça. Toma. Lembrana. Demorou, mas ele apareceu de novo, ó. É, agora está aparecendo mais frequência. Show, né, galera? Bom. Estou quase terminando aqui já. Muito bem, estufas todas araram. Só falta agora a gente fechar o teto com o laje de quartzo. Eu vou pegar ali a beterraba e a batata para a gente plantar. Eu acho que um pouco de semente também, tá? Se bem que ainda não precisa. Mas sei lá. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ué, não tem nada aqui. Eu vou pegar mais daqui. Eu vou ter que procurar. Acho que está aqui no sugar. Não tem nada aqui. Eu posso plantar. Eu vou plantar um pouco de bambu também. Não, planto bambu não faz sentido. Beterraba e aqui, batatas. Boa, show. Seguinte, galera. Terminei. Só a gente partir para o Nether agora. Pegar mais quarzo e fechar o teto das estufas. E estarão prontas, tá? Então, vamos nessa. Bora lá. Fala sério, galera. Voar no Minecraft é muito, é muito da hora. Foi uma das melhores coisas que eles fizeram aqui, velho. Colocar essa elytra. Olha isso. É muita liberdade. É muito bom. Tá, já fui a plenar. Já peguei tudo. Podemos começar aqui de uma vez, então. Eu vou fazer as... Não. Até que não pode ir para lá. Vou fazer as lajes. Começar com isso daqui. Eu vou precisar de bem mais. Confesso que eu não queria fazer tudo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu acho que isso daqui já será o suficiente, tá? Eu acho. Bom, vamos nessa, então. Galera, olha só, então. Como que ficou. Prontinho as estufas. Eu achei que ficou muito massa. Dava para colocar algum vidro de preto junto ali. Tipo, um xadrez, um vidro de branco também. E algumas partes. Eu acho que ficaria, tipo, um formato diferente. E não seria tão padronizado, tá ligado? Acho que ficaria bem legal. Se liga, galera. O cara ficou preso ali, mano. Na... Vou alçar um pouco aí, tá? Tá. Vamos, é... Para o dedo buscar outra elaitra, ok? Prazer em de cítulos e tal. Se eu não me engano, o portal fica pra aquela direção lá, galera. Tá, fica pra lá. Caraca, olha só. Já tá quase quebrando elaitra. Quase quebrando não, né? Já tá gastando bastante, credo. Não tá durando mais nada, é isso? Bom, vamos nessa então, tá? É, se eu não me engano, é pra essa direção aqui, ó. Vamos nessa. Olha só, galera. Um templo por aqui. Vamos dar uma explorada. Eu acho que eu não explorei isso aqui ainda. Vamos dar uma chegada aí. Pá... Eu vou entrar por aqui, fica mais fácil. Aí, vai, vai. Aí, meu filho, entra no templo. Aí, boa, não explorei. Isso. Nossa, quase que eu ia cair em cima da armadilha. Espero que tenha coisa boa aí, né? A gente sempre espera e tal. Mas sabe como é, né? O que nós temos aqui? Olha, um diamante. Tá legal. Pólvora é bom também. Peguei umas barras de ferro aqui. Livro, espinhos. Não. Nada de bom. Não queria isso. Não tem nada de bom aqui. Ah, fala sério, né, cara? Fala sério. Eu parei aqui, velho. Pra isso? Pra isso? Nem o item... Bom. Tipo, bom de verdade, tá ligado? Complicado. Vai, vai, meu filho. Vai, eu quero sair daqui. E olha lá! Bioma da selva, cara. Bioma da selva. É legal! Vamos dar uma chegada ali também. Olha lá, tem outra... Não, é uma vila. Vamos chegar naquela vila lá, galera. Tá meio longinho ainda do portal. Então a gente pode chegar de boas aqui, ó. Essa vila aqui eu lembro, ó. É, essa daqui eu lembro. Opa, tem um cara levando dano aí, ó. Ih, morreu. Coitado. O que é que isso daqui é fornalha potente? Que massa que ficou aqui dali. Não temos nada. Os caras têm uma plantaçãozinha de melancia aqui. Legal. O que foi? O que foi, maluco? Golé! Deixa eu ver o que tem pra cá de interessante pra gente furtar. Tá, não tem nada. Não tem um sino, eu não preciso. Ficou legal essas coisinhas aqui. Eu acho que eu vou fazer lá no mapa isso também. Só eu que achei isso legal. Vamos fazer assim, ó. Falou teu! Sabe que ele é meio lento, né, galera? Caraca, ficou pegando fogo ali, ó. Vai lá! O que você vai fazer? Você vai me dar um hit? Putz, eu tô sem armadura. Vai, 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 corre! Agora que eu vou me tocar. Calma aí. Sai, sai! Vou ver com a armadura, será que eu levo dano? Tipo, dano eu vou levar, né? Mas será que eu levo muito? Toma essa dourada. Vai lá! Acerta! Isso, não é de nada. Tá fraco, meu filho. Tá fraco. Mais uma vez, vou te dar uma chance, ó. Tá, deu. Agora chega. Vixe, 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 corre pra cá. Quanto será? Mais uma flechada? Caraca, o bichão é forte. Aí morreu, coitado. Deixa eu deixar a florzinha ali, ó. Pra eles não sentirem saudade, ó. Tá aí o amigo de vocês. Não! Que isso? Tem uma aranha em cima do esqueleto. Sai! O que é isso? Quer dizer, tem o esqueleto da aranha, não? Contra... Tá. Deixa eu trocar isso daqui. Tá claro mesmo que fica. Deixa eu trocar o sino aqui, ó. Vai embora! Dropou? Não dropou nada. Olha ali. Vamos ajudar o villager. Pera aí. Pera aí, deixa eu ajudar vocês. Caraca, velho. Se eu ficar tudo na frente da porta, não dá. Coitado. Esse daqui é o quê? Armoreiro. Bah, mano. Toma cuidado aí, velho, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, o papagaio entrou lá. Vocês viram? Não alcança. Bugou. Ah, não. Você não presta pra nada, velho. Não. Tchau. Bom, galera. Vamos seguir nosso caminho aqui. Deixa os bichos em paz ali. A gente já... Zoou aí bastante a vila dos caras. Vamos embora. Pra que direção que é? Tá, é pra lá. Galera, se liga. Já cheguei aqui. Eu vou fechar aquela lava ali embaixo pra eu poder retirar os... Esqueci o nome daquilo ali. Esse daqui é toxo... Caraca, velho. Tá quase quebrado já também. Deixa eu fechar isso daqui. Não tem perigo de a gente cair na lava. Ou cair um desses itens. Acho que não tem perigo, não. Então eu vou tirar daqui, ó. É impossível quebrar. Cara, eu não acredito nisso, cara. Que visão feio, velho. Que mentira. Não dá pra quebrar. Ó, isso daqui é sacanagem. Isso daqui é sacanagem. Fala sério. Lembra quando eu disse pra vocês que eu não sabia porque eu já não tinha feito isso aqui? Agora eu lembrei. Porque é impossível quebrar, cara. É impossível quebrar. Nossa. Que gafe horrível. Isso foi muito engraçado. Eu não entendi por que que eu não encontrei o... Tipo, o primeiro portal que eu fui, tá ligado? Eu caí nisso daqui. Que estranho. Bom, galera. Depois dessa gafe gigantesca aqui... Ridícula, né? Como é que eu não me toquei, velho? Que eu tentava quebrar. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir no próximo episódio. Continua então, tá? Vou botar lá pra casa. Vamos começar a questão das máquinas. Vai ser muito legal. Beleza? Valeu, galera. E até o próximo vídeo, então. Eu aposto que vocês estão... Rachando o bico, entrando e rindo na minha cara, né? Certo. No próximo episódio a gente se vê, ok? Deixa eu ver aqui que... Que barulho é esse cara? Ah, tá. É da... Spider. Enfim, galera. Valeu. Opa, pera aí. Deixa eu mudar uma nadinha aqui, já que a gente tá aqui. É, beleza. Não tem nada. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.